Nesta madrugada de quarta-feira para quinta, moradores da cidade de Tanque Novo na Bahia acordaram assustados, a madrugada foi tensa na cidade devido a um abalo sísmico, moradores acordaram assustados. Na zona rural segundo informação, o abalo foi bem maior. Os terremotos ou abalos sísmicos são provocados por movimentos na crosta terrestre, composta por enormes placas de rocha, chamadas de placas tectônicas. Além disso, os tremores também podem ser resultantes de atividade vulcânica ou de deslocamentos de gases, principalmente metano, no interior da Terra. Na maior parte dos casos, os sismos são devidos a movimentos ao longo de falhas geológicas existentes entre as diferentes placas tectônicas que constituem a região superficial terrestre, as quais se movimentam entre si. Em Portugal, a sismologia desenlaçou-se graças ao Marquês de Pombal que depois do sismo de 1755 mandou fazer um inquérito sobre tal com perguntas como, quando começou, a que horas acabou e se, os animais tiveram comportamento estranho. Para obter a resposta de algumas questões foi necessário estudar o sismo. No Brasil, os principais centros de pesquisa de sismologia no país são a Universidade de Brasília, o NB, o Observatório Nacional, o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, USP e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRN. No contexto brasileiro são recorrentes sismos de baixas magnitudes, fator decorrente principalmente das condicionantes geológicas associadas. Entretanto, diversos cenários têm demandado cada vez mais estudos e desenvolvimento da sismologia, com destaque para a compreensão de sismos induzidos, sismos decorrentes de atividades de mineração e associados ao contexto de estabilidade de estruturas geotécnicas. Em Portugal, os registros ficam a cargo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.